Oi pessoal, com a história de uma criança que após perder a mãe, deixa de acreditar no Natal, o musical A Caixa Mágica do Natal recebeu sete indicações ao vigésimo anual Prêmio Semim de Teatro Nacional. Esta é a segunda participação do espetáculo natalino, promovido pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa em 2019, em uma premiação nacional. O anúncio foi feito pelos realizadores no último sábado, Dia Nacional do Teatro. No espetáculo, o contexto de Thaís Vasconcelos e direção cênica de Matheus Sabá concorre nas categorias Melhor Musical, Melhor Direção, Melhor Qualidade Técnica de Produção, Melhor Maquiagem e Visagismo, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhor Adereços e Objetos de Cena. O resultado da premiação será divulgado em novembro. A TV Encontro das Águas transmitiu o espetáculo para todo o país através da TV Brasil. E em março deste ano, a Caixa Mágica do Natal venceu por voto popular a categoria Musical Norte da segunda edição do Prêmio Brasil Musical. Isso é o resultado de um trabalho coletivo, dos nossos corpos artísticos, de um elenco local competentíssimo e de uma produção que teve todos os cuidados para que a gente tivesse essa qualidade que resultou na Caixa Mágica do Natal, que foi realmente um espetáculo muito marcante e que está fazendo história. Então, nosso muito obrigado a todos e também nosso obrigado à TV Encontro das Águas, que fez a transmissão do espetáculo, levou o espetáculo para uma transmissão nacional que certamente deu a devida visibilidade que nós precisávamos para recebermos tantas indicações, o que muito nos alegra. Então, aqui nossos parabéns a todo elenco, toda a produção, todos os envolvidos e agora é aguardar o resultado que mesmo seja positivo. Notícia boa de dar, né? Daqui a pouco outras notícias aqui na nossa programação. Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.